Neste evento, queria parabenizar a Unicop pela organização, um evento de extrema importância aqui no Paraguai, e sim, o público repleto, bastante gente interessada no assunto, então parabéns aí aos organizadores do evento, pelo excelente evento. A gente vai falar sobre construção do perfil do solo visando altas produtividades, vamos tentar trazer para vocês uma visão de como que se deve manejar o solo, visando obter maior sustentabilidade associada a maiores produtividades. Bom, vocês sabem muito melhor do que eu que o Paraguai é um país que apresenta, em sua região mais produtiva, solos com problemas na fertilidade, solos com problemas de acidez, baixos valores de pH, com baixa disponibilidade de alguns nutrientes, entre eles o fóssil é um nutriente crítico, cálcio, magnésio e potássio, e solos que apresentam baixos níveis de matéria orgânica. Não sei se vocês perceberam, mas todos, todos os palestrantes que me antecedeu, não teve nenhum deles que deixou de falar da importância da matéria orgânica ou do carbono orgânico, que é a única solução realmente que nós temos para melhorar a capacidade produtiva dos nossos solos, é melhorar o seu manejo visando incrementar a matéria orgânica. Então, manejar bem os nossos solos passa por um manejo adequado, visando aumento dos níveis de matéria orgânica com o tempo. E a acidez dos solos é um problema sério para o crescimento do sistema radicular? Por que a acidez do solo atrapalha tanto o crescimento do sistema radicular? Basicamente por dois motivos, um deles é a falta de cálcio. Então, a falta de cálcio restringe o crescimento radicular, por quê? Porque o cálcio é imóvel na planta. Então, se a raiz encontra uma região no solo onde o teor de cálcio é muito baixo, ela paralisa o crescimento ali. Paralisa porque a parte aérea não pode socorrer o sistema radicular. Daí a importância de ter um bom nível de cálcio em todo o perfil do solo. E em condições mais ácidas, os teores de alumínio são maiores e o alumínio em mais altas concentrações afeta diretamente o crescimento do sistema radicular. Afeta as raízes engrossam, os pelos radiculares ficam mais grossos e isso atrapalha a absorção de praticamente todos os nutrientes. Os nutrientes mais afetados são o nitrogênio, o fóssil, o cálcio e o magnésio. Então, quando a gente pensa no manejo do solo, a gente tem que enxergar dois caminhos nesse manejo. A gente precisa proporcionar condições para que haja um adequado crescimento do sistema radicular em termos de comprimento e distribuição. Então, eu preciso ter um comprimento do sistema radicular que seja suficiente para atender a demanda nutricional da planta. Agora, não adianta as raízes estarem todas concentradas na superfície, porque se eu não tiver raízes em camadas mais profundas, o primeiro estresse hídrico, a primeira seca, seca a camada superficial e a planta não tem como absorver a água nos períodos mais críticos. Então, é fundamental que haja também uma adequada distribuição do sistema radicular ao longo do perfil do solo. E para que a gente consiga proporcionar um bom comprimento, uma adequada distribuição das raízes, algumas mudanças a gente tem que pensar em termos de manejo. E algumas delas, o pessoal que já me antecedeu aqui já comentou, o que a gente pode fazer e quais são as mudanças que a gente tem que implementar para melhorar o crescimento do sistema radicular, o comprimento e a distribuição das raízes. Bom, o primeiro aspecto importante é aumentar a produção de palha dentro do plantio direto. Então, assim, para que a gente tenha êxito no acúmulo de carbono no solo ao longo dos anos, a gente tem que pensar num manejo de palha acima de 10 toneladas por hectare anualmente. Então, por exemplo, se o teu sistema está produzindo mais do que 10 toneladas por hectare de palha por ano, está bom, está num bom caminho. Quanto mais distante de 10, melhor. Agora, se o teu sistema está produzindo menos de 8 toneladas por hectare de palha, ele está no caminho da degradação. Esse sistema vai dar problema, vai ter mais problemas com compactação. Vocês viram aqui todos os problemas que a compactação causa no crescimento das plantas. Vai estar no caminho da perda do carbono e da degradação total. Então, aumentar o aporte de palha no plantio direto é fundamental. Melhorar a rotação e a diversificação de culturas. Aqui a doutora Fátima já explanou muito detalhadamente e muito bem esse assunto. E melhoria química para o crescimento do sistema radicular. Então, nós temos que ter também, quimicamente, condições favoráveis para que haja o crescimento do sistema radicular. E não existe milagre, isso aqui tem que andar junto. Então, tem que produzir mais palha, tem que diversificar mais o sistema e tem que melhorar quimicamente o perfil para que haja condições para um adequado crescimento do sistema radicular ao longo do perfil do solo. Bom, como é que a gente pode melhorar quimicamente o perfil visando um maior crescimento de raízes? Dentro desse aspecto, nós temos dois insumos importantes. Um deles é o calcário. Então, a calagem é fundamental para a correção da acidez. No caso do plantio direto, existem dois momentos. O plantio direto existe a implantação do sistema e existe a manutenção do sistema. Então, na manutenção, o calcário é aplicado sobre a superfície. O calcário aplicado superficialmente tem uma ação mais limitada no solo. Então, ocorre muita melhoria nas camadas mais superficiais quando a gente aplica calcário em superfície. E como é que fica o subsolo? Eu tenho que ter um bom nível de cálcio em todo o perfil do solo. Então, para melhorar o subsolo, nós temos o gesso, que é um insumo que tem ocasionado muitas melhorias. Em um curto espaço de tempo, a gente pode fazer muitas melhorias por meio do aumento dos níveis de cálcio e redução da toxicidade do alumínio. Reparem que o gesso, ele não é um corretivo da acidez. O gesso, ele não tem ação corretiva, ele não aumenta o pH do solo. Mas ele atua em duas características fundamentais para o crescimento do sistema radicular. Que é o aumento do nível de cálcio e a redução da toxicidade do alumínio em camadas mais profundas. Então, se a gente souber trabalhar bem esses dois insumos, o calcário e o gesso, a gente vai conseguir construir um perfil quimicamente muito mais favorável para o crescimento do sistema radicular. E a minha função aqui é tentar mostrar para vocês alguns caminhos para que a gente possa conseguir isso. Começando aí, falando um pouco da calagem. Então, os principais corretivos que são usados na agricultura, visando a correção da acidez, são rochas calcárias moídas, que são constituídas de minerais com a calcita e a dolomítica, as quais possuem carbonatos de cálcio e de magnésio em sua composição. Então, são esses carbonatos de cálcio e magnésio que vão proporcionar a correção da acidez do sol. Então, o carbonato de cálcio e de magnésio se dissocia em contato com a água, se solubiliza, dissocia em cálcio ou magnésio, bicarbonato e hidroxila. E o bicarbonato e a hidroxila são consumidores de prótons de hidrogênio. Por isso que o pH sobe. Então, veja, o bicarbonato consome H+, e transforma em CO2 mais água. A hidroxila consome H+, e converte em água. Então, à medida em que esses ânions consomem esses prótons de hidrogênio, o pH sobe. Por isso que ocorre neutralização da acidez. E, ao mesmo tempo, o alumínio se precipita na forma de hidróxido. Agora, repare que o alumínio se precipita na forma de hidróxido, como um reflexo do aumento do pH, mas ele não desaparece do sistema. Ele fica ali precipitado. Ou seja, se o solo acidifica de novo, esse alumínio se solubiliza de novo e volta a incomodar a planta novamente. Então, assim, por isso que ocorre uma neutralização do alumínio, mas o alumínio fica ali precipitado. Então, por isso que é importante, depois de corrigir a acidez, manter o solo com o pH adequado para que esse alumínio não volte a incomodar a planta. Então, o que acontece com a calagem? Além de ocorrer um aumento do pH, vai ocorrer um aumento nos níveis de cálcio e magnésio, que são provenientes do corretivo, e vai neutralizar o alumínio. Para que ocorra uma neutralização efetiva da acidez, a gente tem duas características importantes nos corretivos, que diz respeito à granometria, que a granometria dá o tom da velocidade com que vai ocorrer a reação, que é a reatividade do corretivo, e o poder de neutralização, que é o quanto de bases que tem dentro do corretivo para neutralizar o hidrogênio, para neutralizar a acidez. Então, quanto maior o valor de PN, mais bases neutralizantes tem dentro do corretivo, melhor vai ser o corretivo em termos de qualidade para a correção da acidez. E, basicamente, esse poder relativo de neutralização total, que é o PNT, ele congrega essas duas variáveis, mostrando assim, olha, se o corretivo tem um PN alto, ele vai ter uma ação mais rápida se a granometria for mais fina, porque o contato do corretivo com o solo vai ser maior. Então, quanto mais fino é o corretivo, mais rápida é a ação do PN na correção da acidez. Quanto mais grosso é o corretivo, mais lento vai ser o contato, o contato vai ser menor, e mais lenta vai ser a reação do corretivo. Então, esse é um índice importante para que a gente faça correções da dose adequada para a aplicação de calcário no solo. Quais são os benefícios esperados com a correção da acidez do solo por meio da aplicação de calcário? Então, a calagem, o aumento do pH com a calagem favorece o crescimento das raízes, estimula a atividade microbiana, promove insolubilização de alumínio e manganês. Repare que o alumínio e o manganês, eles alcançam níveis tóxicos quando o pH é muito baixo. Então, a calagem aumenta o pH e reduz a toxicidade de alumínio e manganês e aumenta a disponibilidade de vários nutrientes. Nitrogênio, fósforo, cálcio, magnésio, enxofre e molibdênio são os mais importantes. Então, a gente costuma dizer o seguinte, que a calagem é a prática que mais aumenta a eficiência do uso de fertilizantes. Então, por exemplo, se o produtor fizer uma adubação em um solo ácido, ele pode ter êxito com uma adubação em um solo com alta acidez? Pode. Mas ele vai ter que usar mais adubo para ter o mesmo resultado e colher relativamente bem. Em relação a um outro produtor que usa calcário adequadamente, o solo mais bem corrigido, ele pode trazer economias importantes no uso de fertilizantes. E lembrando que os fertilizantes, eles assumem hoje, na agricultura atual, uma fatia relativamente grande dentro do curso de produção. Então, assim, fazer economia com calagem não me parece ser uma prática, vamos dizer assim, interessante do ponto de vista econômico, porque os fertilizantes pesam muito mais na soma do custo de produção. Então, assim, como a calagem, ela aumenta muito a eficiência do uso dos nutrientes e aumenta muito a eficiência da adubação, solos mais bem corrigidos vão demandar menos fertilizantes e vai trazer economias dentro do processo produtivo. Então, assim, na abertura da área, pensando no plantio direto, o que a gente recomenda, no caso do plantio direto, que se faça em relação à correção da acidez? Então, assim, na abertura da área, a orientação é para que calcule a dose de calcário visando elevar a saturação por base a 70%, pelo critério da elevação e saturação por base, e corrigir essa dose de acordo com a profundidade de incorporação. Lembrando que essa equação é uma equação que calcula uma dose de calcário para ser incorporada na camada de 0 a 20 centímetros. E, se eu for incorporar mais profundo, a 30, por exemplo, eu tenho que multiplicar essa dose por 1,5. Ou, se eu for incorporar a 40, eu tenho que multiplicar a dose por 2. Então, a dose de calcário calculada aqui, ela é uma dose calculada para a incorporação em uma camada de 20 centímetros. E, quanto mais profunda for a incorporação da implantação do sistema, melhor. Por quê? Porque a ideia é, depois do sistema estabelecido, não mexer mais. Fazer um bom manejo, com produção de palha, com diversificação de culturas, e não mexer mais no sistema. Aliás, quanto menos mexer no sistema, mais vai acumular carbono. Quanto mais tiver inserções de implementos dentro do sistema, após a implantação, maiores são as perdas de carbono. Ou seja, a grande vantagem do plantio direto, que é o acúmulo de matéria orgânica, fica prejudicado quando faz muitas intervenções, mesmo com grado de veladora, com escarificação, vai ocorrendo mais perdas de carbono. Então, assim, caprichar na implantação e incorporar o calcário o mais profundo possível no momento da implantação. Por que é importante incorporar bem o calcário e profundamente? Esse trabalho aqui é um trabalho bem recente, que foi feito aqui na Universidade, na UFLA, Universidade da Dra. Fátima Moreira, que ele trabalhou com incorporação a 40 centímetros na implantação do plantio direto, na região das vertentes do Brasil, em Minas Gerais. E veja que a quantidade de raízes é proporcionalmente maior quando se incorpora mais profundamente, e à medida em que aumenta a dose de calcário na incorporação. Então, por isso que precisa corrigir a dose para uma incorporação mais profunda, visando o quê? Uma melhoria na correção do perfil na implantação. Depois que o sistema é implantado, qual que é a ideia? É de não mexer mais e fazer um bom manejo com plantas de cobertura, com rotação de culturas, com maior diversificação possível de espécies dentro do sistema. Só que a gente sabe uma coisa, implantou bem? Implantou bem. Como o sistema recebe adubos nitrogenados obrigatoriamente, e os adubos nitrogenados são muito acidificantes, o solo vai acidificar de novo. Só que aí, depois do sistema implantado, a gente vai fazer calagem sobre a superfície. E aí nós temos que ter a noção de que a calagem superficial, ela demanda tempo de reação para a correção da acidez. Aqui, nesse trabalho, a gente fez um acompanhamento durante 10 anos da calagem superficial. Foram doses 0, 2, 4, 6 toneladas por hectare em uma única aplicação e um acompanhamento de 10 anos. E reparem que a máxima reação do calcário aplicado sobre a superfície até 10 centímetros ocorreu por volta de 2 anos e meio da aplicação. Então, eu aplico o calcário na superfície hoje e vou ter a máxima reação até 10 centímetros daqui 2 anos e meio. E depois de 2 anos e meio, camada de 10 a 20, nenhuma reação aí. Nenhuma reação. A reação na camada de 10 a 20 centímetros, ela começa a aparecer quando começam a diminuir os efeitos nas camadas mais superficiais. Mostrando o quê? Que houve uma saturação de bicarbonatos nas camadas mais superficiais. O bicarbonato em excesso, ele pega o cálcio, o magnésio para acompanhar e desce e vai corrigir uma camada logo abaixo. Então, por isso que a reação é lenta e gradual. Depois de 2 anos e meio, começa o efeito na camada de 10 a 20, há um pequeno aumento no pH na camada de 10 a 20, mas veja que, mesmo 10 anos depois, esse aumento na camada de 10 a 20 centímetros, ele não é muito expressivo com uma única aplicação. E aí, o que a gente observou? que, quando a gente fez uma reaplicação em um solo que já havia recebido calcário anteriormente, então, nesse estudo aqui, 7 anos depois da aplicação de 6 toneladas, nós fizemos mais uma aplicação de 3 toneladas. E aí, o que aconteceu? Veja que na camada superficial, dilatou o efeito no pH, no cálcio, como esperado, só que o efeito, ele também aumentou em profundidade. Aumentou mais o pH, ali, aquela linha branca, aumentou mais o pH nas camadas mais profundas, aumentou os níveis de cálcio nas camadas mais profundas, reduziu o alumínio e a saturação por alumínio a níveis não tóxicos em todo o perfil, só com calagem em superfície. mas isso depois de 10 anos das duas aplicações. E esse trabalho aqui, ele trouxe um aprendizado importante para a gente, mostrando o seguinte, que se a gente souber fazer uma quantificação adequada de calcário sobre a superfície e acertar as reaplicações de calcário sobre a superfície, com o tempo, nós vamos ter uma correção no perfil inteiro. Mas para isso, eu preciso acertar a dose e a frequência de aplicação. Fundamental. Não adianta aplicar, querer aplicar tudo uma vez só, que não vai ter um efeito bom, se a gente não acertar a frequência da reaplicação de calcário sobre a superfície. E depois, assim, de muitos anos conduzindo uma série de trabalhos com calagem superficial, a gente chegou a algumas recomendações, algumas orientações de recomendação para a calagem em superfície, que são as seguintes. Primeiro, é importante quantificar a dose de calcário sobre a superfície na camada de 0 a 20 centímetros. Então, como é que eu vou calcular a dose para ser aplicada em superfície? Eu vou considerar a camada de 0 a 20 centímetros. Que essa sempre foi uma dúvida relacionada ao plantio direto. se eu pego uma camada mais superficial, eu pego a camada de 0 a 20. 0 a 20. Eu calculo a dose para levar o V a 70%. Por que a dose para levar o V a 70%? Então, todos os estudos que nós fizemos até hoje, ele mostrou que 70% foi o valor da saturação por bases que trouxe o maior retorno econômico. Todos os estudos de longo prazo mostraram o maior retorno econômico com a estimativa para levar o V a 70%. e aí nos estudos também que nós fizemos a gente observou o seguinte que essa dose calculada para levar o V a 70%. Se eu aplicar de uma vez só na superfície ou aplicar parceladamente em até 3 anos não traz diferença por quê? Porque o efeito da calagem se dá em longo prazo. Então, a gente fez uma análise econômica em 5 anos se eu aplicar de uma vez só ou se eu dividir em 2 anos ou em 3 anos o retorno econômico no 5º ano é o mesmo. Então, essa decisão é do produtor. Quero aplicar de uma vez só. Tem algum problema? Não. Ah, mas deu 5 toneladas por hectare. Tem algum problema? Não tem problema. Existia um mito no plantio direto que era impossível que não se podia aplicar mais do que 2 toneladas por hectare de uma vez só na superfície que em muitas regiões se perpetua até hoje. Isso não existe mais. Então, deu 6 toneladas por hectare. Posso aplicar tudo uma vez na superfície? Posso aplicar. Desde que haja cacife econômico para isso. E desde que o cálculo esteja correto. agora o produtor não está num bom momento. Está querendo fazer uma amortização de custo. Fala, não, eu vou dividir essa dose em 2 anos. Ou, melhor ainda, vou dividir em 3 anos. Não tem problema. Então, era 6, eu vou aplicar 2 toneladas esse ano, 2 no ano que vem e 2 no próximo ano. Fechei as 6 toneladas. Aí, para de aplicar. E vai o que? Monitorar a camada superficial do solo. Por que que vai monitorar a camada superficial do solo? Porque a camada mais superficial é a que corrige mais rápido e é a que significa mais rápido também. E aí, a orientação é a seguinte. É que, reaplicar o calcário na superfície somente quando o V por cento for menor que 60 na camada de 0 a 10 centímetros. Por que isso? Porque, se eu aplicar antes, eu não vou ter resposta econômica. Ou seja, não vai aumentar a produção se eu aplicar calcário com V maior que 60 na camada de 0 a 10. Posso aplicar? Não tem problema. Tecnicamente, vai causar algum problema? Não vai causar problema nenhum. Mas vai trazer retorno econômico? Não. Também não vai trazer retorno. Então, como não traz retorno econômico, a orientação é não aplique. Aplique somente quando o V por cento for menor que 60 na camada de 0 a 10. Não, mas aí, por exemplo, o produtor não gosta de fazer estratificação de 0 a 10, 10 a 20, porque fica muito caro. É o ideal. Como é que é o ideal do plantio direto? É tirar uma amor a 0 a 10, uma de 10 a 20, uma de 20 a 40. 0 a 10 e 10 a 20, para quê? 0 a 10 para monitorar o efeito da calagem. 0 a 20 para calcular calcário e para calcular fertilizante. E 20 a 40 para calcular a dose de gesso, que eu já vou falar sobre isso com vocês. Então, dessa forma, o que acontece? Quando eu monitoro a camada de 0 a 10, eu nunca coloco o calcário de mais, em excesso, que pode causar alguns problemas, alguns brinconutrientes, principalmente de manganês, e nem aplico o calcário de menos, que não dê quantidade suficiente para que possa agir em profundidade ao longo dos anos. Então, assim, para quem não faz a estratificação, a recomendação é de aplicar novamente quando o V for menor que 50 na camada de 0 a 20. Então, o V menor que 50 de 0 a 20, calculo para elevar a 70 novamente e faz a reaplicação. Então, quanto tempo vai levar isso aqui? Depende, depende do solo, depende do quanto que choveu, depende do quanto de calcário que foi aplicado. Então, esse efeito pode levar, uma aplicação de calcário pode levar 3 anos, pode levar 4, 5, 6, 8 anos para eu precisar fazer uma nova reaplicação. E é muito melhor monitorar em função de caracterização química, no V%, do que em função do tempo. Ah, vou aplicar calcário a cada 3 anos. Nem sempre, todos os solos vão precisar exatamente do mesmo tempo de reação. Alguns vão precisar aplicar calcário antes, 2 anos, outros 3, 4 anos, outros 5 anos e monitorando eu consigo fazer um uso mais racional e mais adequado do calcário aplicado na superfície. Agora, enquanto o calcário não age em maiores profundidades, porque ele leva tempo, o calcário em superfície demanda tempo de reação ao longo do perfil, e o produtor, logicamente, que ele não vai esperar 10 anos para ter uma melhoria no perfil do solo, aí nós temos o gesso, que é um insumo fantástico que pode proporcionar muitas melhorias no perfil do solo. E eu quero aqui aproveitar a oportunidade e dizer para vocês que o Brasil hoje é considerado o país no mundo que tem o maior volume de pesquisas com uso de gesso na agricultura. Então, isso eu acho que é motivo de orgulho para os brasileiros, porque hoje nós podemos ensinar uma boa parte de como utilizar gesso para o restante do mundo. Então, isso começou no passado, começou aqui no Brasil na década de 80, esses estudos que já mostravam aqui uma boa parte que eu vou falar para vocês e por que usar o gesso. O que o gesso faz no solo? Então, quando a gente aplica o gesso que é o sulfato de cálcio de hidratado, ele se dissocia em cálcio e sulfato e vai formar também uma espécie cônica de CaSO4 carga zero na solução do solo. E como é carga zero, ela não tem influência das cargas negativas. E como não tem influência das cargas negativas, esse complexo desce com a água da chuva. Então, se a CaSO4 carga zero, desce com a água da chuva. Se tiver alumínio em profundidade, o alumínio desloca o cálcio, o alumínio é trivalente, o cálcio é bivalente, desloca o cálcio e forma o LSO4+. e libera o cálcio em profundidade. Esse cálcio em profundidade, ele pode trocar mais alumínio que vem para a solução para formar mais a LSO4. E qual que é a vantagem de formar a LSO4? É que o a LSO4+, é uma espécie de alumínio que não é tóxica à planta. E o a L3+, é a espécie de alumínio mais tóxica que existe para as plantas. Então quando a L3+, ele é convertido em a LSO4+, diminui a toxicidade do alumínio e aumenta o nível de cálcio em profundidade. Então são duas coisas que atrapalham o crescimento da raiz. A falta de cálcio, então aumenta o nível de cálcio e a toxicidade do alumínio, reduz a toxicidade do alumínio. E lembrando também que o aumento de cálcio em profundidade por si só, ele reduz a saturação por alumínio. Então quando você aumenta cálcio, a saturação por alumínio cai. E caindo a saturação por alumínio, cai a atividade do alumínio na solução do solo também. Então diminui ainda mais a toxicidade do alumínio. E isso é ótimo para o crescimento do sistema radicular. Aumenta cálcio, reduz a toxidez do alumínio. Então quando eu vou pensar em utilizar gesso é quando o subsolo abaixo de 20 centímetros tiver níveis tóxicos de alumínio ou falta de cálcio. Agora, esse é o efeito legal, o efeito positivo do gesso. Quais são os cuidados que a gente tem que ter com o uso de gesso? Alguns cuidados. É que além dessa movimentação de CSO4 carga zero, o aumento de cálcio na solução do solo nas camadas superficiais após a aplicação de gesso causa um desequilíbrio. Aumentou muito do cálcio na solução, o que acontece com esse cálcio que está sobrando na solução? Ele vai trocar outros cátions que estão na fase sólida, como é o caso do magnésio e do potássio. Então, por exemplo, o cálcio em excesso troca magnésio, vem para a solução, o magnésio encontra o sulfato do gesso aplicado e vai formar MgCO4 carga zero, que também desce no perfil. Em profundidade, quer dizer, essa movimentação do MgCO4 carga zero em profundidade vai agir exatamente como o CASO4 carga zero. Vai ser bom em profundidade. Só que na camada superficial veja que o magnésio está saindo da superfície e indo para o subsolo. Então, dependendo dos níveis de magnésio na superfície, isso pode ser preocupante. Então, se você fizer uma aplicação de uma alta dose de gesso em um solo que não tem um bom nível de magnésio, você pode causar uma deficiência de magnésio na planta e causar uma queda de produtividade ao invés de um aumento da produtividade. Porque a queda do magnésio pode ser pior que a melhoria do subsolo que o gesso vai proporcionar. Então, qual que é a orientação aqui? Olha, eu quero usar gesso para melhorar o subsolo. O que é uma prática recomendada? Primeiro, corrija a acidez. Primeiro, corrija a acidez e depois aplique o gesso. corrige a acidez com o calcardiolomítico. Por que calcardiolomítico? Porque tem mais magnésio. Porque a movimentação de magnésio após o uso de gesso ocorreu em todos os trabalhos feitos com gesso no mundo. Então, uma certeza, apliquei uma dose relativamente alta de gesso, vai movimentar magnésio. Então, como é que eu garanto um bom nível magnésio? Aplique calcardiolomítico. E o calcardiolomítico, a gente fez estudos de longa duração mostrando que quando se faz correção da acidez com o calcardiolomítico, eu não preciso me preocupar com a perda de magnésio proporcionada pelo gesso. Então, primeiro, corrija a acidez com o calcardiolomítico. Pode ser, por exemplo, durante o inverno, ou antes do inverno, faz a calagem. Antes do verão, aplique o gesso. O gesso dá para aplicar próximo da semeadura. Um dia, dois dias, três dias, uma semana, sem nenhum problema, com uma ação ótima já na safra que vai entrar. Por quê? Porque o gesso é bem mais solúvel. Então, dá para fazer a calagem antes do inverno e o gesso antes da cultura de verão. Ou, dá para fazer a calagem esse ano e o gesso no outro ano. Mas, faz a calagem antes, porque vai aumentar a eficiência do processo. O pessoal tinha muito medo que o gesso também causasse perda de potássio. A gente fez muitos estudos e o que acontece? O cálcio em excesso, além do magnésio, ele troca potássio também. O potássio vem para a solução e pode formar o cálcio A4- que poderia se movimentar também no perfil só. Então, esse era um efeito esperado inicialmente que a gente não observou. Não observou por quê? Porque o potássio ele é um nutriente extraído em grandes quantidades pelas culturas e quando o cálcio troca potássio, a planta muitas vezes absorve antes de movimentar. Então, o que a gente começou a observar? Que o gesso aumentava a extração de potássio pelas plantas e dão a lixiviação de potássio no perfil só. Então, hoje eu posso dizer para vocês com muita tranquilidade, olha, o potássio é motivo de preocupação com o uso de gesso? Não. esqueça, o gesso vai melhorar a eficiência do uso de potássio. O gesso vai melhorar a extração de potássio pela planta. Com o que eu devo me preocupar? Magnésio. Como é que eu resolvo o problema do magnésio? Faço a correção com o calcário dolomítico. Pronto. Muito simples de ser resolvido. E eu preciso me preocupar com mais alguma coisa em relação ao uso de gesso? Não. O restante é só a melhoria que ele vai proporcionar ao longo do perfil do solo. Então, aqui alguns dados mostrando o que o gesso faz. Com 14 meses da aplicação, o gesso aumentou os níveis de cálcio, proporcionalmente às doses, e reduziu a saturação por alumínio no subsolo. Essa redução da saturação por alumínio é o efeito que mais chama a atenção com relação ao uso de gesso, porque isso é ótimo para o crescimento do sistema radicular. Então, em pouco mais de um ano após a aplicação, veja, houve um grande incremento dos níveis de cálcio e houve uma redução bastante expressiva na saturação por alumínio nas camadas mais profundas do solo. E ao mesmo tempo em que isso acontece, o sulfato do gesso desce no perfil. Então, veja, aqui são três anos e meio após a aplicação. O que aconteceu com o sulfato? Proporcionalmente à dose aplicada, o sulfato vai descendo e vai sendo adsorbido no subsolo. Então, o sulfato desce e fica adsorbido no subsolo. E esse efeito aqui, pessoal, ele é totalmente esperado, porque a tendência do sulfato é descer no perfil mesmo. E a gente, ao aplicar o gesso para a melhoria do subsolo, a gente quer que esse sulfato desça o mais rápido possível. Por quê? Porque é ele que vai levar o cálcio para as camadas mais profundas e é o aumento do cálcio que vai reduzir a saturação por alumínio. Então, o sulfato desce, ele leva o cálcio junto, depois ele fica adsorbido, libera o cálcio, aumenta os níveis de cálcio em profundidade e isso reduz a saturação por alumínio em profundidade, reduz a atividade do alumínio em camadas mais profundas e o sulfato fica lá. Durante muitos anos, a gente fez estudos aí, depois de 10 anos, tem um acúmulo de sulfato fantástico no subsolo. isso é extremamente esperado. Então, a tendência do sulfato é descer e isso é bom e a gente quer que desça o mais rápido possível porque é ele que vai levar ao cálcio que vai ter o efeito positivo em profundidade. O que a gente espera com isso? A gente espera que cresça mais raiz. Então, a gente fez um estudo com a cultura do milho envolvendo gesso e nitrogênio porque a gente pensou, se o gesso ajuda a crescer mais raiz, e o nitrato é muito móvel no solo, então, se eu tiver mais raiz no perfil, eu vou ter maior absorção de nitrato no subsolo e vai aumentar a eficiência do uso de nitrogênio. E aqui, nesse estudo, veja, a gente conseguiu aumentar a eficiência do uso de nitrogênio de 27% a 38%. Isso é extremamente expressivo considerando que a eficiência média de utilização do nitrogênio da adubação nitrogenada no Brasil gira em torno de 50%. Então, 50% do nitrogênio usado na adubação é perdido de alguma forma. Então, uma melhoria de 27% a 38% na eficiência do uso de nitrogênio com a utilização do gesso. E por que que melhorou? Melhorou porque cresceu uma raiz. Aqui a gente avaliou no campo, nós observamos um aumento de 76% no comprimento das raízes de milho até 60 centímetros de profundidade com o uso de gesso na dose de 60 quilos de N em cobertura e um aumento que variou de 36% a 38% no comprimento radicular nas maiores doses de nitrogênio de 120 e 180 quilos de N. Então, ao crescer mais raízes em maior profundidade o gesso proporcionou favorecer uma maior absorção do nitrato de camadas mais profundas aumentando a eficiência da adubação. Nós repetimos esse estudo em condições controladas ali em 50 dias o crescimento articular do milho após 40 dias isso aqui é um tubo de 50 centímetros e veja o que aconteceu onde tinha gesso é indiscutível visualmente a quantidade de raiz que tem a mais em profundidade onde aplicou gesso em relação a onde não aplicou gesso então cresceu uma raiz e nesse trabalho ele conseguiu provar que esse crescimento radicular maior em profundidade foi o que ajudou a capturar mais nitrato das camadas mais profundas então assim quer melhorar a eficiência da adubação nitrogenada proporcione práticas de manejo que aumentem o crescimento radicular se aumentar o crescimento radicular vai aumentar a eficiência do uso de nitrogênio que é crítica no Brasil e no mundo um outro efeito importante que a gente descobriu recentemente do gesso é que o gesso também aumentou a eficiência do uso de fósforo veja o gesso contém fósforo como resíduo na sua composição e o gesso ajuda a crescer mais raiz no solo e nesse estudo aqui foi um estudo que foi publicado recentemente a gente conseguiu uma melhoria aqui de 20% na eficiência do uso de fósforo também a eficiência do uso de fósforo no Brasil gira em torno de 50% então uma melhoria de 20% é uma melhoria expressiva e por que aconteceu isso? porque cresceu uma raiz e porque o gesso também contém resíduo de fósforo na sua composição então à medida em que vai crescendo mais raízes ao longo do perfil essas raízes vão ficando no solo aí plantei milho cresceu uma raiz aí colheu aí plantou soja cresceu uma raiz colheu só que nós não estamos vendo isso ao longo de vários e vários anos o que vai acontecer? toda essa massa de raízes vai ficando no perfil do solo e a gente fez uma quantificação aqui nesse trabalho mostrando o que? a gente iniciou esse experimento aqui em 1998 e nós quantificamos aqui 158,4 toneladas por hectare de carbono na camada 0 a 60 centímetros né 15 anos depois em 2013 quantificamos novamente 164,6 toneladas um aporte de 6,2 toneladas por hectare de carbono em 15 anos quem que fez isso aqui? o plantio direto a gente estabeleceu o plantio direto em 1998 numa área de pastagem e 15 anos depois o plantio direto proporcionou um acúmulo de 6,2 toneladas por hectare de carbono então o plantio direto é uma prática que realmente faz acumular carbono que é ótimo né para o sistema de produção agora reparem que onde se aplicou calcário em superfície com gesso o aporte foi de mais 5 toneladas por hectare de carbono ou seja a calagem associada ao uso de gesso né a calagem na superfície associada ao uso de gesso aportou 80% mais carbono do que o plantio direto fez em 15 anos então não foi 6 toneladas foi 11 toneladas que acumulou com calagem superficial e uso do gesso e analisando aí as variações que ocorreram nesse estudo o maior responsável pelo acúmulo de carbono aqui foi o cálcio o aumento dos níveis de cálcio no perfil do solo foi o que melhor se relacionou com o aporte de carbono então não preciso nem dizer com tudo que vocês já viram aqui hoje que o solo com mais carbono ele vai ter uma melhor estrutura isso já foi mostrado vai ter uma melhor estrutura vai ter uma melhor capacidade de infiltração de água vai ter uma melhor capacidade de armazenamento de água e vai sofrer menos estresse é o que a gente busca no manejo fazer com que haja condições que aumente a resiliência e que tenha menos problemas mesmo que passar por alguns períodos secos e aí num estudo bastante recente a gente identificou o que? que esse também é um experimento de longa duração em plantio direto no estado de São Paulo eu tive o prazer de participar desse estudo que as duas moléculas reativas oxigênio peróxido de hidrogênio e o malon de aldeído tiveram aqui no tratamento com calcário e gesso a sua atividade a concentração de peróxido de hidrogênio caiu 62% na planta de soja e o malon de aldeído caiu 46% com o uso de calcário e o uso do gesso por quê? porque a planta se estressou menos e consequentemente o que caiu também associado as moléculas reativas de oxigênio as enzimas antioxidantes a superóxido mutase caiu 35% catalase caiu 58% as corbato peroxidase 51% e a glutationa redutase 56% então veja que isso daqui mostra o que e comprova o que pra gente que a calagem associada ao gesso visando a melhoria do perfil reduz o estresse oxidativo nas plantas as plantas crescem com menos estresse e consequentemente produzem muito mais aqui nesse trabalho a fotossíntese aumentou a produtividade aumentou em função da redução no estresse oxidativo então hoje a gente tem um volume de informações muito interessante no que diz respeito aos benefícios da calagem e aos benefícios do gesso do uso de gesso na agricultura o que a gente nunca soube direito é recomendar gesso em toda a vida prática nós nunca tivemos critérios de recomendação eficientes em relação a aplicação de gesso então as recomendações de gesso sempre visaram a melhoria do ambiente radicular no subsolo e elas iniciaram assim uma camada diagnóstica do subsolo de 20 a 40 ou de 30 a 50 centímetros visando aplicar gesso quando os níveis de cálcio eram baixos menor ou igual a 0,4 ou 0,5 centimol de cálcio dependendo da região o alumínio tóxico acima maior ou igual a 0,5 centimol de carga por decímetro cúbico ou quando a saturação pro alumínio fosse maior ou igual a 20 30 ou 40 por cento dependendo da região então esses aqui eram os melhores critérios que haviam sido desenvolvidos no Brasil para recomendação de gesso e aí se atendesse um desses critérios aí então fala não eu devo aplicar gesso quanto que eu devo aplicar de gesso aí o o critério o melhor critério que foi desenvolvido até hoje que havia se desenvolvido eram os critérios baseados no teor de argila quem que desenvolveu isso aqui o Djalma pesquisador da Embrapa desenvolveu o critério para o cerrado brasileiro 50 vezes o teor de argila e depois o Bernardo Van Rage desenvolveu para o estado de São Paulo visando principalmente a cana de açúcar em 60 vezes o teor de argila então no que que se baseou aqui por que multiplicar pelo teor de argila porque a ideia aqui foi a seguinte de que quanto mais argiloso for o solo maior a sua capacidade de absorver sulfato no subsolo então maior a dose de gesso que eu deveria aplicar sobre a superfície né então assim embora esse método ele tivesse aí uma fundamentação teórica né sempre foi respeitado por isso né nunca houve uma comprovação de que esse método realmente trazia resultados econômicos né nunca houve na história e esses são os critérios usados até hoje no cerrado brasileiro é e a gente já havia identificado alguns problemas com essa metodologia mas era a melhor metodologia que a gente tinha tinha que fazer o que tinha que usar né não tinha outra alternativa e não é difícil de vocês observarem problemas vamos pegar aqui no Paraguai vocês devem identificar isso vamos pegar dois solos por exemplo com 40% de argila né dois solos tem 40% de argila então vamos supor se eu pegar 50 vezes 40 dá 2 mil quilos por hectare então a dose de gesso seria de 2 mil quilos por hectare para dois solos né com 40% de argila agora imagine que um deles tivesse 25% de saturação por alumínio e o outro 80% de saturação por alumínio eles tem o mesmo teor de argila mas o valor de saturação por alumínio é muito diferente o nível de acidez do subsolo é muito diferente mas eles iriam receber a mesma dose e depois de um tempo né que esse gesso atuasse no solo eu iria reaplicar gesso qual dose? a mesma porque o teor de argila não muda então aquele solo estava condenado a receber a mesma voz de gesso a vida toda né então assim a gente sabia que esse método tinha problemas mas era o melhor método que a gente tinha e era uma meta antiga nossa desenvolver um novo critério de recomendação foi muito difícil e em 2018 a gente conseguiu desenvolver essa nova metodologia né a gente publicou esse trabalho em 2018 esse trabalho está com acesso livre para quem quiser baixar do agromedior e ler né eu fiz questão de pagar a taxa para deixar em acesso livre pela importância que tem o trabalho o impacto que ele pode ter na agricultura mundial e traz esse trabalho traz uma nova metodologia que eu vou mostrar rapidamente aqui para vocês esse novo método então ele se baseia num conceito diferente para aplicação para cálculo da dose né ele se baseia em que? na camada de 20 a 40 e ele se baseia na elevação da saturação por cálcio na CTC efetiva do subsolo da camada de 20 a 40 a 60% quando for menor que 54% então assim o método preconiza elevar a saturação por cálcio na CTC efetiva a 60% quando for menor que 54% e por que ele preconiza isso elevar a 60% quando for menor que 54% porque nós identificamos que as maiores houve uma correlação forte entre a produtividade das culturas e a saturação por cálcio na CTC efetiva da camada de 20 a 40% e as maiores produtividades elas ocorriam em que intervalo? entre 54% e 60% então se eu mantiver o solo nessa profundidade entre 54% e 60% de cálcio na CTC efetiva eu vou estar trabalhando com o máximo potencial produtivo e aí quando a gente enxergou isso então elevar a 60% quando for menor que 54% significa o que? eu vou sempre estar trabalhando na faixa ótimo aí a gente desenvolveu a equação só que assim confesso para vocês o seguinte pessoal que hoje quando a gente fala sobre isso parece um negócio bom primeiro por que considerar a CTC efetiva? porque o gesso ele não tem capacidade de atuar na CTC potencial do solo porque a CTC potencial do solo é um globo hidrogênio e o gesso ele não tem ação no pH o gesso não tem ação no hidrogênio do solo então por exemplo se vocês pegam um método de cálculo de gesso que leva em consideração a CTC pH 7 está errado se vocês pegam um método de recomendação de gesso que leva em consideração o V% está errado porque o V% é baseado na CTC a pH 7 porque o gesso não vai ter ação no hidrogênio o hidrogênio está ligado na fase sólida por ligação com a lente ligação forte o gesso jamais vai ter ação sobre o hidrogênio o pH após a aplicação do gesso não muda ele vai ter ação onde? nas cargas que são trocáveis cálcio magnésio potássio no mínimo que é a CTC efetiva então assim esse é o primeiro aspecto importante por isso que a gente amarrou na CTC efetiva e o segundo entre 54% e 60% de cálcio na CTC efetiva isso aqui a gente levou 25 anos para enxergar essa correlação 25 anos de busca para enxergar essa correlação e depois que a gente enxergou a correlação a gente desenvolveu a equação a equação por exemplo 06 vezes a CTC efetiva significa o que? 60% da CTC efetiva que eu quero que tenha cálcio menos o teor de cálcio que já existe nessa camada de 20 a 40 em 100 mol de carga por decimétro cubo isso aqui vai me dar o que? o quanto de cálcio que eu quero adicionar na camada de 20 a 40 mas ainda tinha um outro problema que eu preciso aumentar cálcio de 20 a 40 mas vou aplicar o gesso sobre a superfície e o gesso aplicado sobre a superfície ele não vai simplesmente descer e parar na camada de 20 a 40 ele vai ter uma ação em todo o perfil do solo então a gente aqui a gente teve que fazer uma modelagem envolvendo todos os trabalhos com gesso feitos no Brasil que estavam publicados e mais a base de dados que a gente tinha em até um ano após a aplicação aplicou gesso quanto que aumentou de cálcio aplicou gesso quanto que aumentou de cálcio em solos variando a textura de 16 a 78% de argila e fizemos uma modelagem fizemos uma programação envolvendo a inteligência artificial e chegamos a esse número 6,4 com uma correlação fantástica 6,4 toneladas por hectare de gesso que eu tenho que aplicar sobre a superfície para aumentar 1 cm de cálcio na camada de 20 a 40 até um ano após a aplicação então quando a gente multiplica por 6,4 a gente está simplesmente transformando em gesso a dose ou quanto de cálcio que eu quero aumentar na camada de 20 a 40 e aí fizemos o confronto entre a dose de gesso considerando aqui todos os estudos feitos com gesso no Brasil todos os estudos publicados com gesso no Brasil confrontando a dose que trouxe maior retorno econômico dos estudos com a dose calculada por 50 60 vezes argila e pelo novo método de recomendação e a gente chegou a essa conclusão de que os métodos baseados no teor de argila não traziam correlação alguma com a dose ótima econômica e que o novo método trouxe uma concordância de 86% entre a dose recomendada pelo novo método e a máxima eficiência econômica obtida nesses estudos então hoje a gente tem muita segurança a gente está tendo uma repercussão fantástica em todas as regiões do Brasil as mais variadas regiões que estão usando a metodologia estão tendo esse a gente está muito feliz com isso porque é uma eficiência muito maior na utilização de um insumo importante na agricultura então hoje nós recomendamos amostrar a camada de 20 a 40 calcular a dose de gesso visando elevar a saturação por causa de uma CTC efetiva a 60% quando for menor que 54 e essa dose preferencialmente ela deve ser aplicada de uma vez só mas dependendo da estratégia ela pode ser dividida em até 3 anos se for economicamente mais viável dá para dividir a dose em até 3 anos e reaplicar o gesso somente quando a saturação por cálcio for menor que 54% na camada de 20 a 40 centímetros tá é eu queria aqui deixar o recado eu sei que o meu tempo já está se esgotando que os sistemas de produção eles somente vão evoluir bem em solos adequadamente manejados com produção de palha e diversificação de culturas todos os meus antecessores que falaram isso para vocês diversificação e produção de palha e solos também devidamente corrigidos ao longo do perfil para garantir maior crescimento e melhor distribuição do sistema radicular fundamental corrigir adequadamente o solo para ter um maior crescimento de raízes e os sistemas de produção bem conduzidos vão levar a solos com maior conteúdo de carbono e com maior capacidade de infiltração de água e armazenamento de água e eu acho particularmente que esse aqui é o grande segredo do manejo construir solos com mais carbono e com maior capacidade de infiltração e de armazenamento de água então eu finalizo aqui com a frase do Einstein que a mente que se abre é uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original agradeço mais uma vez a organização e fico à disposição obrigado obrigado obrigado